Olá galera ligado aqui no canal da Perfect, meu nome é Fernando Henrique, sou técnico da Perfect Automotive e hoje não, não vamos falar de BMW, tá? Hoje é dia de manutenção aqui na oficina da Perfect, a gente vai trocar a junta deslizante desse Focus aqui mais conhecido como bolachão, né? Alguns chamam de bolachão, alguns chamam de junta deslizante então a gente vai fazer a manutenção desse veículo se você já curte o canal, se não curte, bora lá se inscrever, curtir, compartilhar pode fazer um comentário que a gente vai debatendo aí, o vídeo é bem bacana tem bastante dica e informação técnica e bora pro vídeo Antes, eu já separei aqui tudo que a gente vai precisar de ferramenta, tá? É muito importante isso aqui, a chave multidentada não tentem tirar com a chave Allen, ela vai até encaixar, mas vai danificar o parafuso então é importante tirar com a multidentada, que é o parafuso que prende o bolachão, né? Pessoal, como eu vou ter que tirar o eixo fora, o certo é tirar o eixo fora, tá? Muita gente faz com o eixo no lugar, mas o ideal é a gente remover, fazer isso na mancada a gente vai soltar essa, se você não tiver a ferramenta em casa, como a gente tem a chave de impacto, né? Com a chave de impacto, eu vou colocar e ela vai sair fácil mas, tem gente que vai fazer em caldo, então eu recomendo o seguinte aflochar a porca com o carro no chão, tá pessoal? Então você vai dancando, carro freado, né? Isso é importante, não pode esquecer Então a gente vai afrouxar esse parafuso com o carro no chão com o cano porque não é todo mundo que vai ter a ferramenta para fazer esse trabalho, tá? Mas como a gente tem a chave de impacto aqui, vamos usar ela vai ficar mais fácil Bom pessoal, então eu já erguei o carro, vamos lá Como eu falei, né? A gente vai soltar o parafuso com o carro no alto por causa do rolamento, tá pessoal? Se a gente afrouxa esse parafuso aqui no chão, eu posso danificar o rolamento do carro porque a rocimética e a porca aqui faz a capa do rolamento ficar no meu carro Então se a gente afrouxa isso aqui no chão, eu posso danificar o rolamento Aí a gente vai verificá-lo É uma ferramenta de precisão Todo mundo já conhece, né? Pessoal, aqui no eixo Vou pedir até para ele dar um close aqui No eixo ele tem um lugar certinho para a gente pôr a ferramenta aqui e soltar o eixo, empurrar ele Ele já está até solto esse aqui Se ele não estivesse solto, né? A forma mais fácil é dar uma batidinha aqui E o eixo vai sair já do cubo Tá vendo? Tem o calzinho ali para encaixar Bom pessoal, então vamos lá Agora a gente vai soltar aqui a porca da homocinética Como eu tinha comentado, né? A gente só afrouxa ela antes de estar iniciando o processo Não solta ela por completo com o carro no chão Como a gente tem a chave de impacto, pode soltar aqui em cima A chave que eu vou utilizar para soltar aqui É uma 30 milímetros A gente vai soltar a porca da homocinética Feito isso A gente já vai soltar o eixo Normalmente o pessoal usa mesmo a marreta Com um sorrinho Aqui no eixo tem um furinho para a gente apoiar a ferramenta e bater no meio Todo mundo costuma pegar e bater direto aqui Pessoal, quando bate direto aqui você danifica a ponta da entrada da rosca Aí depois você não vai conseguir montar a porca de volta Quando você estragar a ponta da homocinética Soltou, a gente já vai pegar aqui a 17 E soltar a roda do veículo para começar a desmontar o restante dele E tirar esse bolachão que está com problema Ou junta deslizante Qual é o que vocês preferirem Eu vou erguer o carro agora A gente vai soltar o pivô Porque eu preciso afastar para tirar o eixo Eu vou ter que soltar aqui embaixo os três parafusos 13 Que prendem o pivô Mas antes eu vou soltar os parafusos do bolachão Na verdade é o que eu falei no comecinho do vídeo A chave importante aqui no processo É muito importante não usar a chave Allen Aí eu falo, a Fernanda falou de novo isso Na oficina pessoal, era comum O pessoal tentar tirar com chave Allen e estragava o parafuso Quando estraga o parafuso lá naquele local A única saída é cortar ele para poder tirar a peça Então além de dar mais trabalho Você vai ficar com o carro mais tempo dentro da oficina E tem a ferramenta certinha para fazer isso Bom pessoal, então Chave multidentada M8 Aí a gente vai fazer o que? Vou travar o disco Isso aqui é uma Allen Pode ser uma Allen 6, Allen 5 Uma chave de fenda velha, um parafuso A gente vai enfiar no vão da ventilação do disco Para que? Para poder travar, porque eu tenho que soltar esses parafusos do bolachão Então para soltar esses parafusos eu preciso travar Senão ele vai ficar virando Aí eu vou vir aqui E vocês vão ver Poxa, mas o Fernando tem uma chave de impacto E ele está indo com a catraca Pessoal, eu não gosto de usar a chave de impacto Nem pneumática aqui Porque como eu falei, esse parafuso dá muita dor de cabeça Então a gente solta mesmo o manual, um por um Porque às vezes a pressa no dia a dia da oficina Eu cometi esse erro também Ah, vamos meter a pneumática A chave de impacto e vamos soltar Mas acabava expandindo um parafuso ou outro Então a gente solta na mão mesmo Trava aqui e vai soltando um por um Agora a gente pegou a ferramenta que vai Não vai deixar a gente tão cansado Aí vamos lá Pronto, já está solta a peça Agora a gente vai soltar o pivô São os três parafusos 13 A chave já está aqui Aqui pessoal, tem duas formas da gente fazer isso Eu posso soltar o pivô nos três parafusos 13 Ou eu posso soltar o pivô aqui em cima A diferença é que se eu soltar ele aqui em cima no pino esférico Aonde vai a manga Eu não vou tirar o alinhamento do carro Se eu soltar aqui embaixo, eu vou tirar o alinhamento do carro Mesmo que a gente marque com perfeição aqui Vai tirar o alinhamento Como esse carro já tem um probleminha de alinhamento Tem um desgaste irregular de pneu E vai fazer a manutenção do restante da suspensão A gente pode soltar aqui Mas o ideal é soltar lá em cima na manga Quando é possível Para não perder o alinhamento do carro Se não por causa de uma junta homocinética Ou uma junta deslizante Você acaba tirando o alinhamento do carro Soltei os três parafusos Tiro a pecinha que está lá em cima para não perder Eu até sempre coloco o parafuso aqui Para não ter novidade Porque o parafuso sempre que cai Vai para um lugar difícil de achar Vou colocar aqui E a gente vai voltar depois ele para o carro Bom, está tudo solto Eu já posso abaixar para soltar o eixo Eu prefiro fazer isso com o cabo um pouquinho mais baixo Aqui está muito alto Não fica muito confortável Aí já está tudo solto A gente já afasta aqui É importante observar, pessoal Se não tem nenhum cabo de ABS Nenhum acessório ou coisa eletrônica Que vai esticar e danificar Quando você afastar o conjunto da suspensão Aqui Tem que prestar atenção nisso também Tem carro que tem ABS Tem sensor de pastilha Então é bom prestar atenção nisso Bom, pessoal Então, com o alicate de bico Agora a gente vai tirar o anel elástico Ele tem uma travinha aqui Então a gente vai lá tirar a abraçadora Algumas são mais fáceis Outras não E o eixo sempre na bancada, tá, pessoal? Fazer esse serviço aqui no carro Pode te poupar um tempo Mas que às vezes não vale a pena Você vai fazer no carro Você pode estragar outro componente lá Bom, pessoal Então a gente vai fazer o que? Afastar aqui a põe Pra poder Bater e tirar Às vezes sai De uma forma mais fácil Às vezes não Tem que vir aqui E dar uma batidinha Pra Poder tirar a peça Aí Já andou Já vai sair Aí Pronto Tá aqui A junta deslizante antiga Ela tava fazendo barulho Provavelmente é folga, né? A esfera já Desgastou muito A carcaça O miolo Vamos tirar aqui A coifa antiga E Como o nosso produto Vem completo A gente pode descartar Isso aqui Tá, pessoal? Bom, pessoal Então agora Vamos falar aí De peça de qualidade Peça perfect Tá? Aqui vai pra esse carro JHC0839 Tá? Na etiqueta Não traz toda a aplicação Então eu recomendo O pessoal Baixar o catálogo Lá vai falar Em qual carro aplica Qual ano Quais os itens Que acompanham A homocinética Ou a junta deslizante Tá? A gente vem A graxa Coifa Certificação De garantir Isso é muito importante Qualquer dúvida Aqui tem o 0800 O saque Quem quiser entrar Em contato Com a gente Tá? Vem a juntinha De vedação Os parafusos Junto com o anel Com a trava A junta deslizante A junta deslizante De fato É importante Estar com a mão Muito limpa Para manusear Isso aqui A bancada Também Porque a gente Vai acabar Colocando ali Em cima Da bancada Né? Então manusear Com cuidado Para não Não cair Terra Nem areia E a abraçadeira Da coifa Então ela vem completa Tá pessoal Parafuso Anel Junta Abraçadeira Graxa Coifa Vem completinha Não vai precisar comprar Mais nada Só instalar Bom Vamos lá Pessoal Eu tinha falado De um macete Que a gente Trouxe da pista Para a rua Né? O que que acontecia? Alguns carros de corrida Estouravam muito coifa Toda hora Coifa inflava E estourava Por quê? Porque as vezes Você enche demais De põe muita graxa Ou faz com o eixo Num lugar Que o carro está no elevador E o eixo Tende a afastar Quando você monta A coifa Comprime Né? E fica com pressão Né? O que que a gente Começou a fazer Para acabar Com esse problema Na pista Todo mundo sabe O que é isso aqui, né? Isso aqui é um caninho Do WD Do lubrificante A gente coloca Esse caninho aqui Ó Lógico que vai estar Com a abraçadeira Tudo bonitinho Aperta a abraçadeira Desce o carro Tira o caninho Ele vai tirar O excesso de pressão Que tem dentro da coifa A dica É sempre fazer Com o eixo Na bancada Tá? A bancada Você tem mais liberdade Se consegue avaliar Olha aqui Isso aqui Tá com muita folga Né? Isso aqui daqui a uns dias Também já vai dar novidade E só de movimentar A gente vê Já ruído Né? Então a almocinética dele Vai dar novidade Daqui a uns dias Então na bancada Então na bancada Você tem mais conforto Mais liberdade Para trabalhar Então se ele está Mais limpeza Porque o carro Não está limpo Vai ter barro Vai ter sujeira Inclusive Nós limpamos lá Onde vai ser instalada A junta de estilizante Depois a gente Depois a gente dá um close Para vocês verem Porque o principal inimigo Desse componente Pessoal É impureza Então terra Areia Sujeira Qualquer coisa Que ficar ali dentro Vai dar novidade Então a gente tira Todo o resto de graxa Limpa o eixo direitinho Bancada limpa Como eu havia comentado Para não contaminar Isso aqui com areia Tá? Para não danificar a peça Bom, então agora A gente vai montar A coifa e a abraçadeira Primeiro a abraçadeira Nesse caso aqui A coifa Por enquanto Sem graxa A gente vai só encaixar Pode levar a coifa Lá para frente Para poder Manusear aqui melhor Agora a gente vai Engraxar A junta de estilizante Para montar ela no eixo A gente movimenta ela Lubrifica Movimenta Lubrifica Volta ela para o estado Normal dela Para o meio E depois volta no erro Preencher bem de graxa E se ela ficar sem graxa A gente já sabe O que vai acontecer Ó Aperta bem o tubo Que vai sair Toda a graxa Que tem aqui dentro Maravilha Agora a gente vem Com a peça Aqui para o eixo Tá? Ó A peça nova Ela vai para o lugar Direitinho Não precisa nem bater Já está instalada Já está instalada A gente vai pôr o anel elástico E já vai seguir com ela Para o carro Para fazer a instalação No carro Bom pessoal Agora a gente vai montar O anel elástico Para travar A peça aqui no eixo Ele já vai para o canal Certinho Já foi Dá uma conferidinha Para ver se não está fora Parafusos Vem novo no kit A gente já pode Voltar a coifa Aqui para o lugar Certinho Dá um close Aqui para mostrar Para o pessoal Ó Ele tem o lugar Certinho Para ficar a coifa Tá? É nesse anelzinho Aqui do eixo A coifa Fica exatamente Aqui Ó A gente já pode Colocar os parafusos E ir com ela Para o carro Vamos lá Com carinho Para não Não esbarrar em nada Essa parte aqui É tensa Porque A gente não quer Que caia A pureza No bolachão É um pouquinho Delicado mesmo Então pessoal A linha 6 Na catraca Que a gente vai começar A colocar no lugar Então a gente vai Encostar os parafusos Eu ainda não vou Apertar de fato A gente vai só Encostar Porque eu vou apertar Só para não puder Travar lá no disco Agora a gente só Encostar Para não acontecer De cair Nenhuma sujeirinha Dentro da peça Para a gente não Não diminuir A vida útil dela Bom pessoal Então agora a gente Já está com o eixo Aqui encaixado Na almocinete Já vamos trazer o pivô Para o lugar Vê se está todo mundo Saitinho aqui Para encaixar Vamos colocar a peça Na em cima Que está com a porca Já vamos colocar Mais ou menos Na posição que estava Que aqui é onde a gente Regula a cambagem Desse carro Então Ele corre O pivô Corre aqui na bandeja Que é para poder Regular a cambagem Bom então pessoal A gente já encostou Aqui o bolachão A junta deslizante Depois a gente Vai torquear certinho Aqui também Eu já vou deixar Encostado Para a gente vir Com o torquímetro E chamar no torque Bom pessoal Então a gente já encostou Aqui o parafuso É 8.8 Tá A gente vai aplicar 25 Nm Parafuso 8.8 M8 É 25 Nm 8 Aí maravilha Já está torqueado Pessoal Lembra né Travar o disco Para ele não virar E agora a gente vai Aplicar o torque Correto aqui no parafuso Que nesse caso aqui Ele é um M6 M6 8.8 Eu vou aplicar 9 Nm Então 9 Nm A gente vai torquear E apertar todos Depois a gente vai Abaixar o carro Lembrando que Eu troquei os parafusos Coloquei um parafuso Allen Que vem no nosso kit Parafuso novo Allen 6 A chave Tá Original A gente tinha usado A multidentada Então Torqueado aqui Tudo direitinho A gente já vai abaixar Torquear a porca Da homocinética Por a roda E já vamos Melideral Tem o torque Tem o torque que eu apliquei Ali no M8 E no M6 Então qualquer dúvida Tem na descrição do vídeo E no nosso certificado Da homocinética Tem o torque de aperto Que você vai aplicar Na homocinética Do seu carro Tá Então aqui tem as principais Na descrição do vídeo Tá pessoal Não esquece Todo parafuso Tem inscrição Lá na cabeça A dele seria 8.8 12.9 Mede a rosca Com paquímetro Busca a latadela Para a gente Torquear direitinho Então vamos lá Já montar a porca Da homocinética A roda já está na reta Final para ir para casa Chave 30 Tá A gente vai lá Não vou apertar tudo Encostou para Que aí a gente vai Torquear o resto no chão Tá Para não montar a roda também Chave 17 Para não apertar ela Pessoal Dá um close aqui Vocês vão ver Quando você está mexendo no carro Você põe a mão no disco Então vai ficar sujo de graxa Óleo Ele vai ficar Vai pegar sujeira aqui O ideal é a gente limpar A face do disco Então manuseu Colocou graxa Limpa Porque esse material Vai para a pastilha E vai danificar ela Então é importante Sempre manuseou Mexeu com graxa Sujou o disco Limpa Antes de montar tudo Tá bom Então a gente vai Passar uma estupinha ali Com um pouquinho de álcool Para limpar essa gordura Disco está limpo Agora a gente vai Finalmente encaixar a roda E já Deixar ela pronta Para torquear Posso fazer com essa chave Posso fazer com a pneumática Posso fazer na mão Mas é importante Finalizar no chão Tá Bom Agora eu vou abaixar o carro E a gente já vai Torquear a roda E a alma ao cinete Bom pessoal Então agora a gente vai Torquear a roda Como eu falei Calma no chão É mais fácil Aqui são de 95 A 115 newton metros Tá E agora a gente vai apertar Almoço e médica Que aí Já é outro Almoço e médica Como eu falei Tem na tabela Tá E esse cara aqui São 22 quilos Aí Já foi Eu já tinha apertado Um pouquinho Já tava quase na conta Bom Então é isso aí Pessoal Trocamos aqui A junta deslizante Desse Fox A gente passou aí Bastante dica Informação técnica Se você ainda não tá inscrito No canal Se inscreve Taca o dedo no like Comenta Compartilha Tem algum amigo Que tem um Fox Quer começar a fazer A manutenção em casa Quer aprender um pouquinho Mais de mecânica Quer interagir com a gente Pode comentar Perguntar Que a gente tá à disposição De vocês Tá ok Obrigado pessoal Até a próxima